O pastor, aceita aí? Enquanto o Espírito Santo vem Deus, salve a minha fé Quebranta meu coração Derrama tua unção Eu quero levar Agora Vou levantar as mãos Enquanto o Espírito Santo vem Eu quero levar Agora Vou levantar as mãos Enquanto o Espírito Santo vem Porque meu Deus Sabe a minha fé Quebranta meu coração Derrama tua unção Me ensina a perdoar Imenso é teu amor Escuta meu louvor Meu louvor Ajoelhar Eu não vou tropeçar Coloca o meu coração Diante do teu altar Eu quero louvar Agora Agora Vou levantar as mãos Enquanto o Espírito Santo vem Eu quero louvar Agora Vou levantar as mãos Enquanto o Espírito Santo vem Porque Deus Sabe a minha fé Quebranta meu coração Quebranta meu coração Derrama tua unção Marcelo O Ajoelhar 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 Ensina a perdoar os meus Imenso é teu amor, escuta meu louvor, meu louvor Ajoelhado eu não vou tropeçar, coloco meu coração diante do teu altar Não, não Tá bom, né?